11 candidatos acompanharam o sorteio dos pontos para o décimo dia de prova oral do concurso da magistratura de Mato Grosso. A expectativa é justamente saber qual o recorte de conteúdo que terão de estudar e se preparar nas próximas, digamos, 24 horas. Ajuda bastante porque nós teremos um direcionamento daquilo que em tese será abordado de um modo geral. Então, para nós candidatos, facilita bastante, considerando que no direito existem inúmeros assuntos e inúmeras matérias. Todos os temas do concurso são relevantes. Eu acredito que estou preparada para a agressão. É muito tempo de estudo, muito tempo de dedicação. O presidente da comissão responsável pelo concurso da magistratura, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, realizou presencialmente este sorteio e destacou a reta final do setame, que deve selecionar até 25 novos membros para a carreira de juiz. Temos mais três dias só de prova, próxima sexta, segunda e a próxima sexta. E aí encerramos esse calendário e passaremos para a análise das notas e a pontuação final. E esperamos o mais breve possível contar com esses colegas que passarem e já serem nomeados e designados para as suas comarcas.